É a bateria de Mestre Bira, a bateria nota 10 da mocidade. E agora vamos separar pra você, pra você, especialmente pra você, apenas o som da bateria. Curta aí. É uma bateria tão fantástica que vale a pena, vale a pena curtir só o som dela. Mestre Bira, Mestre Bira, Mestre Bira, Mestre Bira. 47 minutos para o desfile da mocidade e começa a chover na Marquês de Sapucaí. Mas é uma chuvinha fina que vai passar rapidinho. Pelo menos parece que vai passar. Mestre Bira, Mestre Bira, Mestre Bira. É, vale a pena a gente informar também que na verdade aquilo que parecia ser chuva, na verdade era apenas um dos efeitos especiais. Mais um dos efeitos especiais da mocidade. Mestre Bira, Mestre Bira, Mestre Bira. Bete Andrade Ela que vem no carro da serpente emplumada Passando em frente a bateria Desenvolvendo o carro da serpente emplos BIGGER Seria a nota 10 da Mocidade. 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 Seria a nota 10 da Mocidade.